E isso, pode subir. Preciso de algo de máscara. Não tire a máscara. Se puder vestir essa paint shield, inclusive, vai te proteger um pouquinho mais. Microfone, Linho. Coloque ela aqui no rosto, senhor. Essa máscara é transparente. Então, só pega o microfone e, por favor, apresente o senhor. É, mas infelizmente tem uma pandemia no nosso planeta e o senhor precisa falar com as máscaras. Isso, por favor. Em seus três minutos, vocês estão correndo. Fique à vontade. Tudo bem. Minha gente, boa noite. Eu sou o Gilmar Monteiro. Concorro a vereador com o número 12.700. Quero falar um pouco da minha vida pública em Campo Frio. Eu sou advogado. Já exerci mandato de vereador. Trabalhei nessa idade 40 anos. Presidi a Câmara duas vezes. Fui presidente do Lais Cruz. Presidente da Comate, uma instituição que é a barra menor carente. Fui secretário municipal de serviço público. Sou autor de algumas leis que gostaria de comunicar a vocês. A primeira é que proíbe condomínio fechado e acesso à área de luz comum. Sou autor de uma denúncia contra o cartel de combustível em Campo Frio. Sou autor de um projeto de lei dando à guarda municipal o auxílio do risco de vida. Sou autor de denúncia contra a cobrança da taxa de iluminação pública. Quando eu agradeci a concessão, ela demorou sete anos. O povo foi isento e pagado durante sete anos. Foi o tempo que durou a ação. Eu gostaria de dizer aos senhores qual é o papel fundamental do vereador e por que eu voltei à política. Eu voltei à política porque eu acredito no homem que eu fui político, que é José Goi Fasco. Eu pretendo ajudá-lo se eu for eleito vereador, porque o papel principal do vereador é acompanhar, fiscalizar a aplicação de um recurso do município e legislar. Eu estou assumindo um compromisso público. Se eu me eleger, no primeiro mês de mandato, eu vou apresentar três projetos. O primeiro é reduzindo de 17 para 13 o número de vereadores em Campo Frio. O segundo projeto é diminuindo de 7 para 4 assessores do vereador. E o terceiro projeto é acabar com o absurdo que quando o vereador recebe 500 litros de gasolina por mês. O município precisa ter pessoas sérias no seu comando. Por essa razão é que eu resolvi então concorrer. Sei que muita gente ingressa na política, na vida pública, pensando de um anzalão para lá. E quando ingressei na vida pública, não exibia nada. Consequentemente, o tempo está contra mim, mas eu faço aqui a esperança de que o Bonifácio vai resolver os problemas desse município, investindo bastante no saneamento, na educação, no turismo e na saúde. Portanto, meus amigos, até dia 15 de novembro com a vitória do nosso partido de José Bonifácio. Obrigado. Vamos então chamar agora o segundo candidato da noite, dessa vez é o João Gomes do PT, João do Braga. E ele luta pelo polo industrial e as causas ambientais. Vamos conferir o dado. Olha ali, na direção daquele moço da camisa do polo para. Deve o microfone para a moça aqui, por favor. Ficou higienizado. Fala para ele ali, ele está balançando a mão para você. Boa noite a todos. Sou o João Gomes do PT. Meu número é de 13.610, com José Bonifácio, CDT 12. Minha gente, eu estou aqui para apresentar também, como candidato a vereador, para ajudar o nosso futuro prefeito Bonifácio, a minha proposta. Minha proposta é... Eu trabalhei no Rio, quando eu cheguei ao Rio, eu trabalhei aqui, vindo em Macaiá, trabalhei aqui 32 anos numa empresa, tive a honra de trabalhar na Álvares, e de lá eu saí para me aposentar. E hoje eu recito, não é no dono aposentado de privilégio, mas acontece que eu tenho um salário que dá para me viver. E aí eu preocupado, de certo tempo para cá, porque se eu tenho um salário que dá para me viver, porque que essas juventudes que nós temos aí hoje em dia, e todos demais, também não poderão ter um futuro melhor para eles. Para isso, eu tenho uma proposta, que é uma preocupação que eu tenho há muito tempo, e Cabo Fulho, quando eu cheguei aqui, tinha de cima até as três indústrias, como a indústria de sal, de pererabalho, e foi acabando, acabando, a própria árvore acabou, que não houve interesse político de manter essas empresas aqui, e inclusive aumentar, não diminuir. É de tanto a propósito, porque é uma indústria, a única que é a indústria da cidade. Então essa é uma preocupação, porque eu acho, que a indústria, em condições, quando ela veio para aqui, para estar instalada em qualquer município, em melhores condições de pagar melhor seus funcionários, gerando melhores salários. Quando gera melhores salários, gera mais renda para o município, gera mais renda para o comércio, e, consequentemente, gera um comércio fortalecido, para quem mais vai lucrar com isso? A própria prefeitura. Outra coisa que me preocupou muito, a nossa prefeitura, ultimamente, há cerca de uns 20 anos para cá, eu venho acompanhando, que entre os poucos empregadores que existem na sua cidade crescendo muito, e, entretanto, os poucos empregadores que nós temos dentro da nossa cidade, a maior delas é a nossa prefeitura. Eu me preocupo, por quê? Até quando a prefeitura e a Câmara, o vereador, o prefeito Serejo, o vereador Serejo, lá nos seus gabinetes, enchem de gente procurando emprego. E ele vai chegar a ponto que o prefeito não vai dar conta de Serejo. Aliás, já não está dando conta há muito tempo, nem os gabinetes do vereador hoje. Então, eles arrumam o emprego, e vai encaminhar para saber onde? A prefeitura não tem mais de Serejo. Então, essa é a minha preocupação, qual é o meu projeto. Construímos uma comissão, fazer uma parceria com três ou cinco companheiros de bancada, para juntos tentarmos convencer o prefeito a preparar a alternativa. A gente tem que respeitar o tempo de cada candidato. Para trazer o três, cinco companheiros. Muito obrigado. Eu vou pedir para que a próxima candidata se aproxime aqui para o palco, e ela é a Aline Lima, e ela luta pela oficialização dos bairros, a causa animal e oportunidades de emprego para os jovens marginalizados. Por favor, candidata. Boa noite, meu querido, boa noite a todos. Eu agradeço a atenção de todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que está para apresentar o seu candidato na cidade de Capitrinho. Eu sou Aline Lima, nascida e criada nessa cidade maravilhosa. Eu sou professora. E um dos projetos que eu tenho no meu coração é a formalização, a oficialização dos bairros, dos bairros, não, das comunidades carentes e rurais. O que poucos sabem, Cabo Frio, tem pouquíssimos bairros oficializados. E eu vejo uma grande necessidade, principalmente para a nossa grande grande esperança, principalmente para os bairros rurais, os bairros distantes, as comunidades mais esquecidas, que elas sejam lembradas agora, através desse meu projeto de oficialização, para que todos possam concorrer aos recursos municipais e estaduais para suas melhorias e infraestruturas. Bem, eu tenho um projeto também que guarda no meu coração, que é o projeto animal, tendo em vista que o centro de zoonose da nossa cidade encontra-se muito distante. Tão distante que ele chega a não atender as nossas necessidades. Vejam bem, o morador de comunidade, o morador carente, ele não tem como cuidar do seu animal. E muitas das vezes, às vezes, por falta de informação, vem abandoná-los nas ruas, abandoná-los em qualquer lugar. Se tivermos, cada bairro tiver o seu tratamento de zoonose, atendendo os moradores carentes, com certeza, o abandono de maltratos dos animais já é o de mim. Também me preocupo muito com a questão da saúde odontológica das crianças de comunidade. Só quem vai em comunidade acompanha a realidade desses moradores sérios. O quanto tem crianças com a saúde odontológica comprometida? Então eu me comprometo com a minha cidade e com os meus aleitores de estar cuidando dessas crianças através de um projeto eficiente que venha a dar cuidados e atenção desde a educação infantil da saúde odontológica das crianças. E para mim, o mais importante de todos é o projeto para os jovens. Precisamos inserir os nossos jovens no mercado de trabalho. Desde 2014, na nossa cidade de Cabo Frio, nós não temos uma educação de qualidade. Jovens se formaram, hoje nós temos jovens de 22, 25 anos, que não tiveram acesso a uma educação. E hoje eles estão excluídos do mercado de trabalho. E eu venho por eles e através do voz deles criar projetos que venham acender essas necessidades, que eles venham ser inseridos no mercado de trabalho. Eu sou Aline Lima, sou candidata do Partido da Voite, meu número é 7707 e eu agradeço a todos de retenção. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje eu vou dirigir para você, internauta. Quero fazer um alerta para você. Fake News é um desserviço. Não acredite, você, população cabofriense, vocês têm que entender que a Fake News é um desserviço completo e só tem o objetivo de confundi-lo, só tem o objetivo de disseminar discórdia, mentiras. Então, se você receber qualquer notícia, seja pelo seu aplicativo de mensagem do celular, o seu e-mail, ou seu vizinho falando, ai, ouviu falar, isso, isso e isso, vá buscar a fonte, vá pesquisar, cheque a informação. Agora nós temos 170 pessoas que estão aí do outro lado. Imagina se essa notícia, Fake News, chega até vocês, 170, e vocês replicam pelo menos para mais uma pessoa. Olha como isso vai crescendo. Então, chegou uma notícia. Primeira coisa, estranho. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Vai checar quem está falando, de onde está vindo. Tá bom? Fake News é um desserviço à população, principalmente à população cabofriense. Então, cuidado com o que você recebe, cuidado com o que você compartilha. Então, fica essa dica. Vamos chamar agora, então, o nosso quarto candidato da noite, que é o Beto Souza. Por favor, Beto. E a luta dele é pela saúde, educação e as causas sociais. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem em casa, pelo celular, pelas redes sociais. Bom, gostaria de falar que meu nome é Beto Souza, meu número é 19, 1, 2, 3, concorro pelo Partido Podemos, junto com Zé Bonifácio e Magdala Furtado, que nos deram a honra de vir por este partido, ao qual eu faço parte. Bom, quero apresentar para vocês hoje um pouquinho da nossa proposta, do nosso trabalho que a gente vem feito por esses longos anos. Nós trouxemos para Cabo Frio um projeto chamado JCD, projeto esse, qual eu me sinto honrado que se chama Jovens Contra as Drogas. É um projeto voltado totalmente ao social, à nossa juventude, às nossas crianças e aos independentes ao qual fazem parte do nosso projeto. Já temos mais de 150 crianças escritas fazendo o nosso trabalho, o nosso projeto. Essas crianças, elas vão ser inseridas no mercado de trabalho, ao futuro, bem próximo. Crianças essas que estavam totalmente abandonadas nas suas localidades, nas suas comunidades. Então, eu acho que Cabo Frio precisa disso, de incentivo pessoas dispostas a criar projetos novos para poder botar Cabo Frio a um âmbito saudável, disposto e feliz para essas crianças. Porque o que seria do nosso Brasil da nossa Cabo Frio sem essas crianças? Crianças essas que se não tiver projetos voltados para eles, eles vão se perder no caminho das drogas. Então, eu acho que o futuro bem próximo nosso vai ser crianças saudáveis inseridas no mercado de trabalho com qualidade de vida, com profissionalismo. Então, eu queria apresentar para vocês esses nossos projetos. Eles, talvez, estão voltados para a área da educação, para a área da saúde. Então, é um projeto lindo que a gente tem. quem puder fazer parte, pesquisar lá no JCB, Jovens Contra as Drogas, ficarámos honrados, felizes de ver todos participando junto. Porque Cabo Frio, ela precisa ter um carinho especial voltado à nossa juventude. Porque a nossa juventude hoje está totalmente devastada. Então, entra numa comunidade, você vê crianças perdidas, crianças sem colégio, sem saúde e demais coisas. Então, não adianta a gente citar bastante aqui. Vamos ser bem claros, resumidos, porque todos sabemos do risco eminente que a nossa juventude está sofrendo. Então, eu gostaria de passar isso por aqui. Temos um trabalho lindo e acompanha lá. Meu nome é H. Souza, 19, 1, 2, 3, junto com Magna, e Zé Bonifácio por uma palavra fria melhor. A gente recebe aqui agora o nosso quinto candidato. Agora é a vez do candidato Hugo Barbeiro. Por favor, candidato, ele vai notar pelo saneamento básico. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui. Eu sou Hugo Barbeiro. Estou aqui na cidade de 17 anos como comerciante. Tenho 40 anos de vida e nós estamos cansados do nosso poder público. Por quê? Por causa desse descaso, do esquecimento que nós temos visto em todos os bairros, todas as adjacências de Cabo Frio. nós vemos aqui como a nossa proposta é do saneamento básico, ou seja, vamos modificar nossa população, vamos dar acesso aos gutos, vamos fazer como que também a saúde seja beneficiada com o saneamento básico. porque muitos insumos, muitos remédios também serão diminuídos com o saneamento básico. Meu nome é Hugo Barbeirinho, 18444. Venho pela Partido Rede Sustentabilidade e quero você comigo porque estou cansado de ouvir meu vizinho ou meu amigo reclamando de uma situação. então eu venho me colocar à sua disposição. Eu venho querer reclamar por você e ter atitude em nossa campanha é o que não vai faltar. Hugo Barbeirinho, 18444. Obrigado, Márcia, que é o 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 que é a pandemia do Covid-19 o que mais está em foco atualmente é a saúde pública e por isso que José Bonifácio quer implantar a partir do dia 4 de janeiro de 2021 já 40 novas equipes de saúde da família completas. Cabo Frio e Itamoia tem 160 mil moradores que não tem nenhum tipo de plano de saúde. Eu incluo isso. E para atendê-los com dignidade as equipes serão implantadas já no primeiro melhor nos primeiros dias do governo do nosso querido José Bonifácio. Vamos receber agora a nossa próxima candidata ela se chama enfermeira Cecília e ela luta pela saúde e por mais visibilidade para enfermeiros e agentes de saúde. Boa noite candidata. Boa noite Rodrigo boa noite a todas e todas é muito prazer que eu me falo aqui como candidata vereadora na cidade de Cabo Frio a cidade que eu nasci e tenho muito orgulho de estar representando também o PT pelas políticas públicas sociais que eu trouxe dentro da sociedade principalmente em relação às cotas raciais pelas quais hoje eu posso dizer que sou enfermira. A primeira daqui é a família. Eu sou moradora da Boca do Mar uma comunidade que tem condição de eleger um vereador por isso só mas que sempre elege vereadores no lado de cada ponte que vão lá pedem os votos de vocês e quando você precisa de alguma coisa nenhuma das suas solicitações são aceitas. Não há planeamento básico as pessoas precisam de SEP na rua as pessoas precisam de equipes de agentes como cidade de saúde completas porque estão defasadas outra coisa Rodrigo que eu queria falar vem com a população de Cabo Frio é que até hoje eu fui agente comunitária de saúde isso agente comunitária de saúde e lá continua do mesmo jeito o planejamento familiar nessa cidade é centralizado no posto João Cruz quando a enfermagem a enfermeira do posto de saúde do PSF estratégia de saúde da família pode fazer planejamento familiar facilitando a vida dos moradores e das moradoras da comunidade é muito fácil a gente querer falar de uma comunidade falar que vai melhorar a comunidade sem conhecer a realidade da comunidade hoje a comunidade sofre principalmente porque no dia nacional da alimentação escolar as pessoas não têm a garantia dessa refeição escolar que muitas vezes seria a sua principal refeição do dia então nenhuma ação foi tomada quanto a isso pelo atual governo dessa cidade e eu levanto essa bandeira também para que as crianças tenham alimentação de qualidade dentro da escola e o meu muito obrigado meu nome é enfermeira Cecília meu nome é 13131 com José Bonifácio e Magda junto para o campo muito obrigado candidata queria agradecer a você que está aí assistindo são agora 300 200 pessoas assistindo muito obrigado lembrando que no final depois dos nossos candidatos falarem nós teremos aqui o nosso queridíssimo candidato José Bonifácio 12 por favor não esqueçam esse número próximo candidato por favor queria chamar aqui o Baiano do Táxi com transparência e trabalho boa noite candidato boa noite boa noite a todos o João Baiano do Táxi sou candidato a vereador de Cabo Frio do partido Avante número 70777 e do 12 eu moro em Cabo Frio há 18 anos sou defensor muito da causa dos taxistas cidade que não tinha um sindicato cidade que não tinha uma empresa de taxímetro e graças a Deus nós temos esse respeito a toda nossa categoria eu quero aqui falar com a população de Cabo Frio eu estou candidato do vereador quando eu falo no livro do trabalho transparência e resultado eu mostrei isso eu quero ser o vereador dessa cidade de Cabo Frio para trabalhar para toda a sociedade de Cabo Frio não quero defender grupo se tiver da educação vou estar presente se tiver do ambulante vou estar presente se tiver do LGBT vou estar presente não importa aquela casa foi feita para legislar e fiscalizar e entrar em toda a secretaria não importa que o secretário seja aquele do prefeito eu estou com 12 eu 12 tem que trabalhar para o povo Cabo Frio precisa de emprego polo industrial Cabo Frio precisa de saneamento básico Cabo Frio precisa gerar o jovem aprendiz que tem a lei federal que muitas vezes o jovem aprendiz não está sendo respeitado onde tem vaga no fórum onde tem vaga na delegacia tem vaga na prefeitura em todos os lugares então a população de Cabo Frio vote consciente estamos vendo aqui vários candidatos falar a realidade vivemos aí em momento de pandemia a sociedade de Cabo Frio aquelas pessoas de baixa renda os ambulantes principalmente sofreram bastante então eu quero que você no dia 15 de novembro vote no 15 me desculpa gente eu voto no 12 e no 70 777 José Bonifácio Aliança do Bem caminhando para reconstruir Cabo Frio Cabo Frio precisa ser reconstruído tá bom gente peço obrigado a todos então boa noite boa noite a gente tem mais candidato José Bonifácio é no 12 na hora da votação você vai munido com a sua própria caneta se possível num horário que seja mais fácil de chegar e iniciar a cooperação mas não deixe de votar e vote no 12 vamos chamar agora o nosso próximo candidato que agora é a vez dele o Júnior do transporte por favor candidato ele vai votar pela mobilidade urbana pelas crianças e pelos idosos boa noite boa noite boa noite a todos que estão aqui boa noite a todos de casa que estão nos assistindo queria iniciar sem meu nome Júnior do transporte meu nome é 19 010 sou 12 sou Bonifácio sou Madugala gente nada disso aqui vale a pena se a população se vender eu queria começar pedindo a vocês não vendam o seu voto é muito importante a gente usar o voto a nosso benefício não vendam e em relação a mobilidade urbana como ele disse crianças e idosos pessoal sou motorista do transporte alternativo há 13 anos e tamanho nós passamos o dia vendo pessoas entrando em nossos carros procurando saúde em outros municípios educação em outros municípios emprego em outros municípios está na hora de acabar está na hora da gente mostrar Cabo Frio pode voltar a ser a capital da região dos lagos Cabo Frio pode ser aquela Cabo Frio que a gente conhece a nossa maravilhosa cidade e outro lado nossos jovens e nossos idosos não tem nenhum tipo de apoio aqueles que são por exemplo cadeirantes nós temos as nossas calçadas com nenhum tipo de apoio nenhum tipo de estrutura para essas pessoas e nós não temos nenhuma área da nossa cidade hoje voltada a isso então eu quero dizer a vocês que eu estou me colocando à disposição para lutar pelo nosso transporte e pela nossa mobilidade nossas crianças cadeirantes nossas crianças especiais nossos idosos que tanto sofrem tanto sofrem para andar de muleta seja de muleta seja de cadeira de rodas enfim nós precisamos lutar também por eles eles estão esquecidos pela maioria mas hoje a gente está lembrando a todos gente eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez eu digo o júnior do transporte 19h10 12 José Bonifácio junto com Lago Dela Furtado muito obrigado José Bonifácio e é bom hoje em dia um momento de comunicação instantânea quando você está afim de falar com alguém que você gosta ou precisa é dessa urgência né e é por causa disso que eu quero falar com vocês sobre o Zap do Zé é isso mesmo se você tem alguma pergunta para fazer para o nosso candidato José Bonifácio então anota aí agora o número tá é o número do Zap do Zé 22 988 21 8663 ou 8663 não sei como fica melhor para você o número está passando aí na tela fica mais fácil ainda tá bom manda a mensagem que ele vai responder para você e pode ter certeza disso que eu testei que ele respondeu para mim tá gente então tá bom anota o número que tem na tela do Zap do Zé 988 21 8663 que o Zé responde e a nossa próxima candidata a se apresentar chama-se Luísa Moça Bonita que luta pela saúde e pelo projeto contra o câncer boa noite candidata boa noite querido boa noite lindos eu sou Luísa Maria meu número é 70 180 e eu sou fundadora do projeto Moça Bonita Semeando Vidas você acha estranho Luísa Moça Bonita é porque eu sou uma paciente oncológica curada e há 3 anos eu vivi o drama de um câncer de mama e descobri a dificuldade de se tratar durante o período do câncer nós criamos um projeto onde nós acolhemos pacientes de todos os tipos de câncer é o projeto Moça Bonita e qual é a nossa luta decidi colocar o meu nome a candidata porque preciso urgente que a saúde funcione a saúde tem pressa o câncer tem pressa um monte de doença tem pressa não dá pra ficar esperando na fila pra marcar o exame uma autorização o câncer começa desse tamaninho e em 2 meses ele tá desse tamanho e eu vivi isso eu tenho plano de saúde e fiz tudo pelo plano de saúde câncer é muito caro e eu vou falar uma coisa pra vocês passa por mim todos os dias de 5 a 6 mulheres cara as mulheres estão morrendo as pessoas estão morrendo porque tem gente fazendo de conta que não está vendo então abre o teu olho e eu te peço em nome de Jesus tome uma posição meu nome é Luisa Maria e o número é 70 180 muito obrigado candidato por favor gente vamos receber se eu não me engano é o décimo candidato da noite de hoje gostaria de seguir o próximo candidato que pudesse se aproximar já aqui do nosso palco por favor e ele chama-se Mário Assad o foco dele será a juventude e o primeiro emprego para esses jovens boa noite candidato olá boa noite tem vontade então boa noite a todos é uma satisfação aproveitar essa oportunidade pra poder me apresentar e apresentar minhas principais propostas é claro que eu tenho consciência que nós passamos um momento na nossa sociedade muito delicado então tudo se torna importante bom vou me apresentar a vocês meu nome é Mário Alexandre Assad a maioria das pessoas me conhecem como Mário Assad como professor Mário Assad é verdade porém além de professor também sou engenheiro biólogo tive a oportunidade de me especializar em tecnologia pesqueira e gestão ambiental trabalhei durante muitos anos na indústria pesqueira onde pude atuar no setor de produção gestão de qualidade projetos atuo há 15 anos na área de educação e essa bagagem profissional essa bagagem de vida me faz acreditar que eu estou preparado pra enfrentar esse momento político vendo a política de uma forma diferente uma política moderna e eficiente bom mas falando em prioridades a minha prioridade como eu disse anteriormente tudo é importante mas uma questão especial pra juventude quando eu falo na juventude falo em relação ao primeiro emprego falo em relação a qualificação desses jovens e claro um aumento de renda pra dar melhores condições de vida a sua família porém pra que isso aconteça temos que incentivar a vida das empresas pra cá através de incentivos de segurança jurídica pra que essas empresas possam aumentar o emprego na nossa cidade e por fim pessoal não menos importante como dizia Kant o ser humano ele é produto da educação então nós temos que prestigiar quem gera a principal riqueza que nós temos na sociedade os professores e que e que nesse momento eles estão vivendo uma situação desproporcional o que os professores têm oferecido é muito distante do que tem o termo de retorno e era basicamente isso que eu queria falar a todos vocês eu sou do Partido Avante meu número é 70-007 agradeço muito a atenção de vocês uma boa noite a todos boa noite muito obrigada muito obrigada quero lembrar a todo mundo que está em casa que a nossa vaquinha online está arrecadando fundos para a nossa campanha eleitoral para que essa campanha seja feita de uma forma bonita leve um tipo de amarras então a gente precisa da ajuda de você que está em casa pelo site que está aparecendo para vocês aí na tela agora por favor acessem esse site façam a sua doação a gente precisa de qualquer ajuda porque é muito bem-vinda toda essa estrutura e a gente precisa de você tá bom podemos contar com vocês o site está aparecendo aí participe da nossa vaquinha online que você vai estar nos ajudando muito vamos chamar então agora o péssimo primeiro candidato a oportunidade de falar para vocês durante três minutos eu quero chamá-lo por favor o Alas de Hernandes ele luta pelo esporte e o projeto Cabo Frio Verde boa noite candidato boa noite meu amigo boa noite a todos e a todos que nos acompanham neste vídeo de comunicação eu me chamo Alas Fernandes represento aqui o partido rede nessas eleições municipais aqui em Cabo Frio temos uma briga muito distinta a qual se relaciona a saúde a saúde ela é comum em nossos bairros falta tudo falta médico falta ambulância falta remédio e isso não é esquecimento de qualquer um candidato todo mundo tem ciência de que realmente isso acontece em nossa cidade e estou aqui para representar você que está cansado dessas manzelas que tem que ser superfaturado no nosso meio e eu quero sim com o Zé com a Magdala dar a resposta que esse povo precisa e necessita porque eu tenho andado muito dentro das comunidades e também dentro das áreas rurais aonde isso tem sido muito precário e muito descontente para mim que estou ali caminhando e vendo essa necessidade a vontade é de nós fazermos manualmente mas infelizmente não cabe a nós fazer dessa maneira existe poder público para estar sim alcançando essas pessoas e estou aqui com essa garra com essa determinação com essa vontade porque é o que tem faltado dentro da Câmara mas vamos sim com muita força com muito vigor com muita coragem e ousadia porque é o que o Zé tem nos ensinado tem tratado ele como um dinossauro e sim é sim um dinossauro que tem brigado por este povo que precisa e anda muito desacreditado em nosso meio vamos sim buscar nessa área da saúde na área do esporte também temos as escolinhas para poder estar ajudando a esses jovens essas crianças a serem inseridas dentro de um projeto a qual eu tenho elaborado no Cabo Frio mais verde como eu trabalhei na Oi trabalhei na Enio e Cabo Frio está precisando ser arborizado e também voltado para isso para trazer junto com o meio ambiente algo necessário para dar esse refrigério dentro da nossa cidade meu nome é Wallace Fernandes de Souza meu número é 18777 junto com Zé Panifácio e Magdala muito obrigado muito obrigado muito obrigado que as pessoas têm um posto assim ah o Zé ah que dinossauro gente o Zé também ele é muito lembrado por ter sido o prefeito da educação proposta para essa área da educação está toda voltada principalmente na educação em tempo integral e principalmente para os alunos que tenham algum tipo de dificuldade no aprendizado e no acompanhamento desse aprendizado e também a ampliação do número de creches em tempo integral que é para ter esse suporte para que essa dona de casa essa família possa sair de casa trabalhar e essa criança possa ser amparada pela creche municipal e ainda em 2021 assim que o Zé entrar a realização do concurso público para o magistério então acho que ele é tem que ser lembrado sim como o prefeito da educação vamos chamar o nosso próximo candidato que vai falar as suas ideias ele chama-se Tiago Vasconcelos ele luta pela qualificação profissional boa noite candidato boa noite a todos como eu estou na devida distância regulamentar pela OMS vou me permitir tirar a máscara meu nome é Tiago Vasconcelos eu sou advogado há 15 anos eu tenho uma experiência vasta eu atuei como coordenador do PROCON e na última eleição perdi por 4 votos eu sempre falei com os meus pares que é muito importante na nossa vida além do conhecimento de vida a gente tem um conhecimento técnico essa minha formação me ajudou muito como coordenador do PROCON eu enfrentei as grandes empresas sempre de peito aberto porque eu acredito que a pessoa tem que ter independência dela ela tem que brigar pelos seus ideais Cabo Frio é uma cidade muito bonita mas conforme falei com o Zé que é uma pessoa que eu admiro muito o Zé eu posso falar em particular porque ele é voltado à educação a minha mãe é professora e sempre me ensinou os valores da educação vindo de baixo trabalhando com honestidade seriedade mas ela falou meu filho se eu posso te dar um legado vai ser a educação que eu vou te dar então eu penso muito nisso quando até um amigo falou sobre a questão da educação em período integral isso é fundamental para afastar com que os jovens sejam reféns das drogas mas eu penso mais eu penso que a qualificação profissional em Cabo Frio é imprescindível não adianta nós temos hoje um segmento de lojistas de restaurantes de hotéis em que a mão de obra é falha por quê? porque não tem qualificação então você conseguir fazer com que o Nordeste que de longe não tem as praias mais bonitas do que as nossas tal qual a passagem que para mim é maravilhosa a gente tem tudo mal explorado porque as pessoas não sabem receber o turista que vem aí vem aquela história do ah, mas a gente tem um mau turista mas qual a qualidade do que a gente tem oferecido para eles então eu entendo que a gente trabalhar com algo nesse sentido a valorização do servidor público que a Paz Média está fechada desde março é um absurdo os contratados tem que ter o seu devido respeito a gente tem a causa animal também estão deixadas de lado enfim são muitas coisas para o nosso prefeito que ele tem que observar ou observar o Namar que está deixada de lado há tanto tempo de pessoas muito carentes e a gente está andando em cada bairro porque como eu fiz trabalho social durante muitos anos a gente entende e conhece a necessidade das pessoas é isso aí eu não vou me entender tanto quem perdeu por quatro votos sabe a diferença de um voto e está aí na sua casa meu nome é Thiago Vasconcelos meu número é 40-888 e votem com o José Bonifácio no 12 70-888 desculpa e o José Bonifácio o 12 obrigado obrigado para você que está em casa pode não estar acompanhando mas esse barulhinho inclusive é do microfone sendo higienizado para que ele possa ser passado para o outro candidato inclusive vou chamá-lo agora por favor o Cláudio Leitão ele é professor de história e economista e vai nos falar agora boa noite candidato boa noite quero dar uma boa noite acompanheirada aqui presente uma boa noite ao nosso futuro prefeito José Bonifácio uma boa noite a nossa futura vice-prefeita Maridala Furtado e uma boa noite especial a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha nos ouvindo e nos assistindo nesse momento eu sou Cláudio Leitão eu sou economista professor de história fui candidato a prefeito de Cabo Frio por três vezes e durante um período fui secretário municipal de educação nesse momento estou candidato a vereador pelo PDT com o número 12-0-50 estou candidato porque me sinto preparada para esse desafio que é representar a população e fazer uma ação fiscalizadora e uma ação legislativa na Câmara de Vereadores estou preparado por isso peço a você uma oportunidade e peço a você o seu voto especialmente a você que me acompanha pelas redes sociais e especialmente a você que já me honrou com o seu voto em outros momentos ou em eleições passadas peço essa chance peço essa chance porque me sinto preparado Cabo Frio vive hoje uma crise muito séria talvez a maior crise da sua história e precisa de uma mudança e essa mudança ela tem que vir pela via política não há outro caminho para que a gente possa mudar essa realidade que não seja pelo processo institucional do voto não adianta a gente demonizar a política porque a política ela influi as decisões políticas influem em todos os momentos da nossa vida principalmente na vida do povo mais pobre e na vida do povo trabalhador que depende mais da ação do Estado da ação da Prefeitura nas políticas públicas que são de ser feitas para a população principalmente na área de educação e de saúde agora essa crise ela precisa de uma mudança mas não de uma mudança qualquer é preciso uma mudança qualificada no executivo por exemplo é preciso uma mudança com experiência é preciso uma mudança com capacidade de gestão é preciso uma mudança com quem tem um profundo respeito com a coisa pública e essas são características do nosso futuro prefeito José Bonifácio na Câmara precisa também de uma mudança qualificada nós precisamos de um vereador que saiba e queira fiscalizar o dinheiro do povo porque isso está faltando há décadas muito obrigado e agora é a vez do próximo candidato ele chama-se Marcelo Pereira e a luta pela transparência orçamentária está bom a gente vai te avisar pela coquinha para você não se atropelar boa noite candidato boa noite a todos quando se fala nessa questão orçamentária ela é um ponto muito especial dentro do contexto da administração pública e pela sociedade em geral a maior parte da sociedade em geral não tem acesso aos facebook né a mídia em geral às vezes fica ultrapassada para eles eu tenho acompanhado na rua por isso que eu trouxe esse ponto aqui na questão de falar muito que a prefeitura de Cabo Frio é uma prefeitura muito rica que se eu acho que isso ficou lá atrás por isso a gente está aqui acreditando no administrador que Zé Bonifácio foi no passado a transparência que ele demonstrou no passado pedindo né que essa transparência ela chegue realmente com mais transparência para o povo eles precisam saber o que se gasta na saúde mas eles só sabem o que a saúde recebe eles só sabem que a mídia fala que a educação recebe mas eles não sabem quanto custa eles não sabem quanto por exemplo que a Concercaf gasta para cuidar dessa cidade toda só ouve falar em receita que entrou X que entrou Y então essa transparência vai facilitar o nosso candidato o nosso prefeito porque a crítica ela não vai existir em cima de uma quando há uma transparência correto? então fica a dica né para o nosso candidato fica a dica para o toda administração que eu acredito né que nós iremos assumir no dia 15 de novembro com Zé Bonifácio e Magdala então fica é um outro recado específico a você que mora em comunidade acredite no candidato da sua comunidade acredite naquele que trabalha de verdade para que nós não não voltamos a sofrer para quem não tem a quem recorrer tá bom? meu nome é Marcelo Pereira 43019 Zé Bonifácio 12 muito obrigado e para você que vai saber muito mais sobre as propostas do nosso candidato o Zé e a Magdala de Tamores espera aí um pouquinho que daqui a pouco eles vão estar aqui falando para vocês através do Facebook do Twitter e também do Youtube tá bom? mas se você está com pressa e pelo Instagram também mas se você tem pressa você pode acessar o site www.josebonifácio12.com.br tudo minúsculo tudo junto e sem acento e lá você vai ter acesso não só as propostas como também a história do Zé e tudo que ele fez por Cabo Frio quando foi prefeito nos dois que ele que ele teve à frente e ele e a Magdala vamos falar aqui daqui a pouco depois dos nossos candidatos a vereador o próximo candidato a falar conosco é o Damião Teixeira ele vai trabalhar na fiscalização da saúde e educação boa noite candidato boa noite Rodrigo tudo bom? então eu sou Damião Teixeira de Castro mas o nome na ONU é Damião Teixeira 43801 gente muito obrigado pelo convite que vocês passaram por mim muito obrigado eu sou do PT eu sou do Partido do PT do PV Partido Verde é uma honra estar aqui nessa live com vocês eu vim falar sobre sobre a fiscalização de saúde a dona Marinha Bonito falou aqui sobre a saúde então gente a gente está com a saúde com hospitais que não funcionam muito bem que não está funcionando e eu acho que Zezinho a vice Magdala com certeza nesse mandato eles vão conseguir a funcionar os hospitais que não estão funcionando eu sou morador do Itajuru então eu sou morador do Itajuru ali existe um postinho de saúde não só ali em várias comunidades como a Vila do Ar Recanto do Sol todos os hospitais ali o postinho não funciona então para 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 funcionar Zezinho entrando com certeza ele falou que vai ter retomadas em funcionamento dos nossos hospitais a gente tem um ginásio gente ali no Arací Machado no Jardim Esperança gente tem muitos jovens muitos jovens mesmo crianças precisando do lazer né ali funcionava esporte academia muita coisa muita coisa funcionava ali oi gente eu fiz uma caminhada segunda-feira com o Zé lá não existe mais nada não existe nada que funcione ali que com nossos jovens queremos fazer alguns lazeres ali então gente eu sou Damião Teixeira 801 Zezinho 12 com vice-magdata obrigado e o próximo candidato é o professor Hamilton que luta pelo servidor público municipal boa noite candidato boa noite minhas amigas meus amigos sou o professor Hamilton e sou o candidato a vereador com o número 23456 fácil lembrar né 23456 sou o nascido e criado em Cabo Frio tenho 53 anos fui funcionário do Banco do Brasil por 11 anos e há 22 anos sou o professor concursado e efetivo da rede municipal de Cabo Frio e da rede estadual de ensino sou formado em matemática sou bacharel em ciências contábeis pela Universidade Federal Fluminense e sou pós-graduado em análise de sistemas em supervisão pedagógica e inspeção escolar e mesmo agora nesse ritmo de campanha estou fazendo simultaneamente mais duas pós-graduações em marketing digital e principalmente em gestão pública porque eu entendo que eu preciso estar o mais capacitado possível para que se eleito possa te representar na Câmara Municipal de Cabo Frio meus amigos estamos com uma grande apreensão de um modo geral que é em 2021 nós não teremos mais nosso professor e vereador Rafael Peçanha que tem sido brilhante durante o seu mandato na defesa dos servidores públicos municipais de Cabo Frio então eu quero dizer a você servidor público municipal de Cabo Frio eu fui diretor do sindicato dos bancários por quatro anos fui diretor do sete lagos por dois mandatos estive na linha de frente da luta pelo PCCR e foi a grande conquista do funcionalismo público municipal e estou desde essa época fazendo participando da luta pelos direitos e preservando o servidor público municipal de Cabo Frio então eu quero dizer a você com toda a modéstia e humildade que me são peculiares que com a minha experiência com o meu conhecimento com a minha determinação com esse meu histórico de luta eu posso garantir que quem mais se aproxima do perfil do Rafael Peçanha para te representar na Câmara Municipal de Cabo Frio sou eu porque quem defende servidor é o servidor e durante todo esse tempo eu me preparei para que eu possa ser o seu representante então no dia 15 de novembro não esqueça professora Milton número 23456 repetindo professora Milton número 23456 e para prefeito é 12 José Bonifácio com a certeza que no governo do Zé duas secretarias serão sediadas em taboios a taboios perdão a secretaria de obras e serviços públicos e a secretaria do meio ambiente além disso é preciso levar infraestrutura iluminação e diversos serviços para o segundo distrito como a saúde é uma das áreas mais sensíveis a prioridade será a criação do complexo da saúde de Itamoios que terá um centro ambulatorial com exames de várias especialidades além de fisioterapia ortopedia e saúde da mulher isso tudo para você que acontece que vive em Itamoios combinado? e o número 12 você já sabe né vamos chamar o próximo candidato que vai agora apresentar as suas ideias para vocês Facebook por favor Jay Brasileiro fala aí Jay 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 eu tenho uma necessidade por favor ele vai lutar pela saúde turismo e a geração de emprego boa noite candidato boa noite Rodrigo boa noite Cabo Frio primeiro eu queria me apresentar meu nome é Jay Brasileiro meu número é 19 321 eu sou fisioterapeuta de formação já há 16 anos curso gestão pública e acredito que a fisioterapia tem muito a melhorar com a cidade ajudar a cidade só que eu acredito que uma fisioterapia diferente um modelo de tratamento de fisioterapia diferente a gente tem um centro de reabilitação muito importante hoje no Novo Portinho só que centro de reabilitação é só com fisioterapeutas eu acredito que além da gente ter mais dois centros de reabilitação a gente tem que ter um em Tamoios e um no Grande Ásia em Esperança mas nós temos que ter centro de reabilitação com psicólogo com terapeuta ocupacional com assistente social com nutricionista por que que eu digo isso? porque muitas vezes o paciente chega na área de reabilitação de fisioterapia e como fisioterapeuta lida muito com a mão a gente lida muito com o toque com a confiança do paciente esse paciente se abre muito com a gente então esses pacientes às vezes vem com doenças que você acha que é uma doença física mas na verdade são doenças psicossomáticas então no segundo momento esse paciente chega pra gente e se abre com o seu verdadeiro problema que às vezes é um enteado que está sendo abusado com padrasto em casa então a gente precisa de um psicólogo ou de um assistente social pra poder direcionar esse tratamento e realmente tratar essa família por um todo mas isso tem que ser rápido a gente não pode ter uma lacuna que a gente tem que direcionar pra uma outra secretaria pra um outro profissional e isso no público demora seis meses a um ano então a gente precisa fazer isso muito mais rápido as pessoas questionam que a gente não tem dinheiro pra construir um centro de reabilitação então a gente tem um outro projeto que a gente vai levar isso ao zero pra que a gente possa fazer os postos de saúde que a gente tem anexos as escolas municipais e estaduais com o convênio do governo do estado por que isso? porque a gente hoje tem 52 postos de saúde e a maioria deles são alugados quando a gente começa a olhar o portal da transparência e ver quem são os donos desses imóveis são ex-prefeitos ex-vereadores ex-secretários então tem sempre alguém ligado à política então se a gente economizar 2 milhões de reais com esses aluguelos dos postos de saúde a gente construir esse centro de reabilitação então eu peço o seu voto meu nome é Jair Brasileiro o meu número é 19 12 José Bonifácio eu vou sanitizar o telefone por favor pode abrir vocês tem ideia de que o pedalando com o Zé quanto ele já pedalou desde o início da campanha até agora tinha essa informação que agora mais de 100 quilômetros pedalados gente por favor vamos juntar nessa pedalada até o dia da eleição sempre que possível embarque pega sua bicicleta até ficar parado na calçada pedalem com o Zé por favor tá bom até a eleição 12 vamos chamar agora o próximo candidato que vai falar sobre as suas ideias que é o André Bandeira ele quer lutar pela saúde boa noite boa noite boa noite Cabo Frio boa noite a todos aqui presentes esse momento importante em que nós vivemos quando falo da saúde eu falo na saúde geral do município na saúde econômica na saúde física na saúde da educação na saúde do social essa saúde que nós temos que lutar reabilitar a cidade trazer a cidade para o futuro mas para trazer a cidade para o futuro a gente tem que ter compromisso com o poder público com o dinheiro público e as pessoas hoje que tem capacidade para começar a botar Cabo Frio no trilho é José Bonifácio 12 junto com Magdala junto com esse grupo maravilhoso que caminha para tirar Cabo Frio do escuro dessa UTI que nós estamos hoje então vamos falar de reabilitar Cabo Frio e reabilitar Cabo Frio é pensar no jovem pensar no futuro das crianças hoje nós não temos mais qualidade de vida hoje nós não entramos mais em qualquer bairro na cidade então nós temos que investir no social nos projetos de esporte lazer cultura educação em tempo integral foram empresas para dentro do município e é isso que nós precisamos e de uma pessoa séria à frente da prefeitura e com vereadores na sua bancada para fazer com que Cabo Frio cresça o vereador ele não tem que ser um vereador de balcão de negócios tem que pensar no futuro da população meu nome é André Bandeira tenho 50 anos sou profissional de saúde concursado tenho muito orgulho em estar nesse palco e estar podendo falar em nome de uma pessoa que é espelho que é José Bonifácio Novemino muito obrigado a todos meu número é 23 123 André Bandeira a verdadeira mudança e conto com o apoio de vocês muito obrigado Cabo Frio muito obrigado para vocês que acompanham o Zé pelas redes sociais já estão acostumados a assisti-lo em lives eu quero falar para você que está aí desse lado hoje particularmente agora muito obrigado essa já é a maior live de todas feitas pelo nosso candidato Zé e daqui a pouco não saiam daí por favor que ele vai estar aqui falando pessoalmente e eu espero que vocês fiquem para assistir vamos chamar agora o nosso último candidato a falar as suas ideias nesse nosso live místil que está começando hoje e pretende ir até o final da da campanha por favor nosso candidato russo Dombrelone que ele tem projetos para a praia do forte boa noite candidato boa noite meu nome é russo Dombrelone meu número é 19122 luto para José Bonifácio 12 estou aqui fazendo a minha live através dos barraqueiros e ambulantes eu tenho um projeto para a praia do forte entendeu que eu chamo barco drink lugar de barco é na praia sai as barracas todas e entra o barco drink esse barco drink os barraqueiros vão poder colocar suas bebidas ali fazer seus drinks ali vai poder ter trito ombrelone tudo por cestinha cada ombrelone saco de lixo organizar a praia porque eu também sou barraqueiro e eu gosto dos barraqueiros eles trabalham para sustentar suas famílias então nada melhor do que a gente estar ajudando os barraqueiros entendeu e eu entrei para esse grupo porque José Bonifácio é uma pessoa muito boa entendeu ele fez muito pela sacidade entendeu tá fazendo vem com o Magdala e a gente se uniu e fez esse grupo maravilhoso meu número é 19 1 2 2 russo do zumbrelone tamo junto rumo à vitória eu lembro quando o Zé era prefeito com o mandato do Zé e você que é mais novo que até de repente é a sua primeira eleição por favor se informe assista a programação sobre o Zé os horários eleitorais que eu tenho a maior certeza que você não vai se decepcionar com esse que vai ser o melhor prefeito que Cabo Frio já teve no seu terceiro mandato e eu quero chamá-lo inclusive agora para poder falar vamos recebê-los esses dois queridíssimos os nossos queridos candidatos José Bonifácio e Magdala de Tamoio um prazer enorme na noite de hoje eu vou falar boa noite candidatos boa noite a todos boa noite a todos que nos assistem eu quero falar primeiramente o meu orgulho por estar aqui hoje fazendo parte dessa live juntamente ao José Bonifácio que foi a pessoa que eu escolhi que tem os mesmos ideais e esses candidatos que aqui estiveram hoje cada vez mais eu me sinto certa de que a gente está no caminho certo estamos ao lado de pessoas de candidatos com ideais iguais eu fico muito feliz ao ver fiquei muito feliz ao ver os candidatos mais jovens os mais experientes falando da preocupação em relação à saúde à educação às crianças aos idosos e isso é e isso é algo que eu e o Zé a gente tem no fundo do coração é colaborar para que as pessoas tenham uma vida mais digna para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e é isso que a gente busca é dar um incentivo à educação à saúde que são as prioridades para o nosso município e daí a gente vai trabalhando em cima de todas as outras áreas mas assim eu queria dar o meu muito obrigado a todas as pessoas todos esses candidatos dizer para que vocês quando forem escolher essas candidatas que sejam candidatos realmente que façam parte dessa corrente do bem que é a nossa corrente porque o 12 gente é o número da esperança muito obrigado a todos Aplausos a gente tem que olhar para as qualidades das coisas todo mundo falha todo mundo falha eu falei me perdoe então para você internauta agora ele que já foi vereador já foi prefeito em dois mandatos lembrado como o prefeito da educação o prefeito que inovou o urbanismo de Cabo Freio está aqui agora para falar das suas ideias boa noite candidato José Maricó eu quero o microfone para você falar não é porque tem alguém na minha mente que falou isso eu quero olha só me perdoe é porque esse microfone que estou usando não está saindo áudio para quem está em casa então aqui agora você vai falar através desse deixa eu só higienizar aqui por favor tem gente que erra também mesmo que tem experiência com as coisas de fazer é porque inventaram o live por que não botaram comício pela como é comício não eu estava sentindo falta também porque vocês observaram que a minha voz está quase lá no final e quando eu comecei a falar você falava e eu ouvia bem eu falava e não ouvia e essa máscara também não está adequada mas vamos tocar assim mesmo até porque o tempo é curto eu queria muito agradecer a presença dos vereadores e hoje eu só vou falar sobre a importância dos vereadores o que que acontece normalmente está acontecendo também nessa campanha vocês estão percebendo aí a rede de televisão que transmite o horário eleitoral até a eleição anterior era um dia para o prefeito outro dia para o vereador mudou-se as regras do jogo pela administração que a gente tem que cumprir o vereador não apareceu no dia naqueles horários de uma hora da tarde oito e meia da noite agora é todo dia prefeito todo dia os 11 candidatos a prefeito de Cabo Frio o vereador aparece lá perdido numa inserção ele dizendo o nome com muita rapidez e quem está ali o telespectador dificilmente tem uma caneta na mão e um papel para anotar o seu nome isso mostra que o próprio esquema da legislação que foi elaborada por quem? pelos deputados federais pelos senadores regulamentada pelo tribunal superior eleitoral induz a população a achar que a importância da escolha está só no candidato a prefeito não é verdade nós temos na câmara de Cabo Frio 17 vagas 17 vagas que precisam ser preenchidas com pessoas que tenham responsabilidade com essa cidade 17 vagas que precisam ser preenchidas eu tenho repetido isso com pessoas que não queiram transformar o seu cargo de vereador num instrumento de fazer negócios negócios exclusos negócios pessoais de enriquecimento ilícito então nós precisamos mostrar e a cada uma das pessoas com quem nos relacionamos a importância do cargo de vereador não é um cargo simbólico não é um cargo para ser preenchido por qualquer um é um cargo para ser preenchido e ser escolhido por nós por pessoas que amem essa cidade e ninguém melhor do que quem convive com o candidato a vereador eu digo muitas das vezes uma palavra minha a meu respeito vale muito pouco diante do que quem me conhece possa estar no ponto de ônibus se transportando de casa para o trabalho no seu trabalho na sua igreja no seu clube no seu lazer e todos os momentos que nós vamos viver faltam 25 dias para as eleições só 25 dias nós vamos fechar os olhos daqui a pouco abrimos os olhos estamos no dia 15 passa rápido está passando rápido e para isso é importante que cada eleitor e o eleitor que está envolvido vocês vão se desfilar aqui hoje eu não sei quantos candidatos você vem 19 candidatos a vereadores de mais de uma centena que nós temos mas vamos continuar com esse trabalho porque não podemos fazer com isso temos que evitar a aglomeração há um risco da transmissão ainda enquanto não tivermos a vacina contra o coronavírus não podemos ficar desarmados porque que eu ao me inclinar para as pessoas numa demonstração de respeito é também um cumprimento que eu faço por quê? porque não podemos nos tocar ainda não podemos nos tocar eu sou uma pessoa que gosta de abraçar gosto de beijar na minha família os irmãos se beijam os primos se beijam os amigos eu beijo meus amigos só que não é possível isso hoje vamos esperar então eu eu tenho explicado a muitas das pessoas às vezes eu tenho visitado e tenho mesmo eu começo cedo o meu dia agora estou começando cedo não tenho nem feito o meu exercício de bicicleta de manhã porque às seis horas eu já tenho que estar pronto para as gravações de TV é muito importante vocês sabem disso nós temos que utilizar eu hoje vou sair daqui para gravar cinco minutos para a InterTV que é a TV Globo Local eu e os outros outros candidatos então são cinco minutos não sabemos onde é que eles vão abordar é de surpresa não haverá corte o que saiu o que for dito vai ser divulgado não sei quanto mas vai ser divulgado pela InterTV então é um meio esse meio que nós estamos tendo agora pela internet é fundamental é muito importante é o que está possibilitando que a população acompanhe de perto as mensagens que vocês ouviram de outros dos nossos candidatos a vereadores mas é importante também que a gente utilize os meios tradicionais como rádio não pode deixar de dar atenção a rádio o programa também tem que ser de boa qualidade é importante dar atenção à televisão não só aquele programa seguido eleitoral daqueles dois horários de uma e oito e meia mas as inserções que entram sem a gente esperar e a mensagem se ela for bem feita ela pode ficar no inconsciente do eleitor e aquilo como a nossa musiquinha aliás como as nossas musiquinhas né ela tem a gente passa eu vejo crianças cantando pedalando com Zé eu vejo crianças cantando Cabo Frio é 12 olha que coisa emocionante é impressionante como todos estão aderindo estão pedalando com Zé estão conversando com Zé estão caminhando com Zé a cada dia mais gente a cada dia eu me emociono mais a cada dia eu sinto a responsabilidade que nós temos mas sozinho não vamos fazer nós temos que fazer com a nossa acompanhada o melhor dos nossos aqueles comprometidos que estão aqui com a cidade que amam essa cidade nós temos que fazer os melhores para a Câmara Municipal e quando eu estou falando melhores não estou falando de título não estou falando de escolaridade os melhores no amor na compreensão na dedicação no compromisso na responsabilidade com a coisa pública e repito mais uma vez e não transformar o seu cargo de vereador no instrumento de fazer um balcão de negócios de coisas ilícitas como muitas vezes a gente tem assistido ao longo desses anos então meus queridos meus queridos internautas meus amigos aqueles admiradores a gente fala também para aqueles que estão descrentes para aqueles que dizem assim não vale a pena votar olha eu tenho encontrado tanta gente que tem mais de 70 anos e que tem me dito Zé eu não ia votar eu não preciso de mais votar a lei me libera para que eu não precise votar mas eu faço questão de votar esse ano porque você formou uma equipe muito boa você tem muitos bons vereadores eu tenho certeza que você fará a melhor equipe de governo que esse município vai ter eu faço o que eu faço em cada um de vocês que estão nos assistindo aqui convença o seu amigo que está descrente diga para o seu amigo conhecido parente que quando você diz assim quem é que é o seu candidato a vereador e ele vai dizer alguns vão dizer para você no dia da eleição quando chegar perto da minha sessão eleitoral eu vou olhar no chão vou olhar no chão e vou pegar um papel e vou tirar o nome que vier eu vou votar para o vereador não é mentira não tem gente que faz isso você precisa levar de casa o que a gente chama a sua colinha o nome do número do prefeito dois candidatos a prefeito é muito fácil o nosso é doze agora imagina quantos números até dos que foram falados aqui você que está em casa tinha um papel para anotar o número daquele que você olhou esse eu acho que me representa eu vou pesquisar um pouco mais sobre ele e a minha tendência é votar nele é um número difícil são cinco algarismos seis dois três cinco são cinco algarismos então não deixe o seu amigo o seu companheiro o seu parente votar simplesmente porque ah eu fui com a cara simpatizei que voz bonita que olhar maravilhoso que cabelo bem penteado não tem que votar em alguém e pesquise tem que votar em alguém pra vereador que tenha responsabilidade com a criança com o jovem esse jovem que hoje não tem onde praticar esporte não tem onde ouvir um poema ler um livro não tem onde assistir a uma peça teatral não tem onde e não pichar mas não tem onde grafitar a sua arte não tem onde executar e tocar a sua música e fazer a sua festa porque as mais de noventa traças de cabo frio estão completamente abandonadas as crianças me pediram recentemente num ao vivo numa live que eu cuidasse dos parquinhos Zé lembra-se dos nossos parquinhos que estão completamente destruídos e os nossos jovens que estão com Alfredo Barreto interditado que estão com Vivaldo Barreto no Jardim Esperança depredado criminosamente depredado e quem são os responsáveis por muitos dos jovens que não tendo mais o espaço pra praticar o esporte foram presa fácil da droga são eles? não somos nós somos nós políticos que administramos essa cidade e que deixamos aquele estádio chegar ao ponto aquele ginásio chegar ao ponto que chegou eu já disse e hoje até discutir discutir no bom sentido conversando com um dos nossos amigos quando ele soube que eu falei vou levar a secretaria de esportes para o Jardim Esperança e ela vai se instalar no ginásio Vivaldo Barreto em duas salas que estão lá quem trabalha na secretaria de esportes não tem que ficar preso numa sala não tem que ir para as praças tem que ir para as quadras tem que levar o esporte em cada bairro dessa cidade ali vai ficar apenas o número de funcionários necessários no dia 4 de janeiro se Deus quiser se nós ganharmos as eleições estamos trabalhando muito para isso confiamos na luta de vocês confiamos na determinação de vocês a cada dia chega mais gente para se somar a nós nessa corrente e cada elo dos que se apresentou aqui hoje cada vereador é um elo mas nós não temos apenas o elo que é o vereador nós temos a militância que está aqui nessa casa que sai daqui que vai para o seu bairro que vai para o seu trabalho que vai para a sua igreja que vai por todos os cantos desse município formando essa grande corrente é para eles é para eles é para os jovens nós não podemos perder essa guerra contra as drogas nós não podemos perder essa guerra sabe por quê? porque uma já foi perdida sabe por quê? pelas forças militares que entram nas comunidades pobres sofridas matando jovens negros perseguidos que muitas das vezes não tem nenhum envolvimento na maioria das vezes não tem nenhum envolvimento contrato com a vida da droga é esse jovem é para esse jovem esse menino e essa menina que nós temos que ter o nosso olhar de pai o olhar de avô o olhar de fazer com que esse jovem volte a sonhar é o sonho desse jovem que eu quero junto com vocês junto com a idade que vai me ajudar a governar a sua vida fazer com esse jovem bom governo a sonhar e pedir a Deus claro o céu acima de tudo eu repito vou repetir até a final da eleição e vou repetir depois da eleição vai ser como o salão pedir a Deus que nos dê a sabedoria de modo especial a mim para que eu possa escolher a melhor equipe para governar esse mundo beijo grande boa noite muito obrigado obrigado Obrigado.